Boa noite, primeira página. Eu sou a Helena César, uma criadora profissional e hoje eu tenho um vídeo bem simples para vocês. Eu quero vos ensinar como vocês podem corrigir e disfarçar os poros largos no rosto. Minhas, eu pessoalmente sei como é difícil às vezes trabalhar com poros largos no rosto. Normalmente para quem tem a pele muito oleosa ou para quem já teve acne, um dos efeitos que mais tarde vem a aparecer na pele são os poros largos no rosto. Os poros largos são pequenos braquinhos que normalmente se concentram aqui assim no centro do rosto e à volta do nariz e que nem sempre com a aplicação da maquilhagem disfarça. Eu vou vos ensinar umas dicas e uns truques como vocês podem fazer a vossa maquilhagem e disfarçar os vossos poros, deixar eles quase invisíveis. Eu espero muito que vocês gostem. Estamos com o rosto bem limpinho e onde nós vamos corrigir os poros é no centro do rosto, à volta do nariz e um pouquinho na testa, que é onde nós temos tendência a ter os poros mais largos. Para isso eu vou utilizar este primer da Benefit, o Porefessional, que preenche os poros de uma maneira lindíssima. Ou eu tenho esta opção do primer da Bourjois também, que faz exatamente a mesma coisa. Eu vou pôr um pouquinho na parte de trás da minha mão e com os dedos, gentilmente, eu estou a fazer movimentos para empurrar o primer dentro da pele. A intenção é preencher estes espacinhos, estes buraquinhos na pele com o primer, que é para deixar a pele um pouquinho mais suave e para os poros ficarem menos visíveis. A seguir eu venho com uma base líquida e um pincel bem fofinho e o segredo aqui é não arrastar o produto, mas sim pressionar. Devagarinho, eu estou a dar pequenas batidelas e eu estou a pressionar a base dentro do rosto, que é para preencher, para não estragar o efeito que eu já fiz com o meu primer. Estou só a passar por cima. Como vocês podem ver, o lado que ainda não aplica o produto, os poros estão mais visíveis e o lado da base já estão menos visíveis. Já começa a pele a ficar de maneira muito mais bonita. A seguir eu venho com um pó solto, com um puff e o segredo aqui é o movimento. Devagarinho, eu estou a calcar, a fazer pequenos movimentos, para cima e para baixo, sempre baixo, bem rápido, que é para preencher com esse pó solto os espacinhos onde estão os meus poros. Tudo isso é para dar um aspecto airbrush, photoshop na pele, que fica muito mais bonito. E por último, eu venho com um pó compacto. Pode ser um pó compacto com cor, ou pode ser este o meu preferido da Make Up For Ever, que é sem cor, transparente. Com um pincel bem fofinho, eu vou levemente começar a passar por cima de onde eu apliquei o pó solto, em cima dos meus pós. Como vocês podem ver, o pó transparente deixa uma leve corzinha no rosto, então se vocês quiserem, vocês preferirem, vocês podem sempre utilizar um pó compacto, seja do mesmo tom do vosso tom de pele. Dessa maneira, vocês não correm o risco de ficar com aquele aspecto esbranquiçado, se o pó vos deixar com esse aspecto, com essa tonalidade. E como vocês podem ver, o lado que eu apliquei os produtos, está muito mais bonito, está muito mais suave, está com aquele efeito airbrush, photoshop, e os pólos estão muito menos visíveis. É uma técnica que funciona muito, muito bem, deixa sempre a pele muito bonita, e principalmente, vocês aplicarem os produtos desta maneira, dura o dia todo. E é super simples de fazer. O segredo é todo como vocês vão utilizar o produto, o segredo está na técnica. E é isso, meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Albertina, eu espero muito que tenhas gostado dessas dicas, como vocês podem disfarçar os poros largos no rosto, e na mesma, deixar aquele efeito airbrush, aquele efeito photoshop, que deixa a pele muito bonita, deixa a vossa baquilhagem bem smooth, e fica sempre perfeitinha. E, como sempre, dura o dia todo, o que é extremamente importante. Como se vocês tiverem alguma dúvida, não se esqueçam, vocês podem sempre encontrar-me através de uma social media. E, mais uma vez, obrigada pela primeira página por me terem aqui, é com muito gosto. Um beijinho, até o próximo vídeo.